I've become so numb, I can't feel you there Become so tired, so much more Where I'm becoming, this is all I want to do Is be more like me, and be less like you Can you see that you're smothering me Holding too tightly, afraid to lose Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje aqui vai ser a nossa primeira partida do PES League galera É, primeira partida, por quê? Ontem, quando liberou a PES League Ontem não, ontem, ontem né Eu fiz a nossa primeira partida, que eu tava explicando que pegamos o derrubador É, aí derrubou, achamos outra partida, eu tava empatando 2x2 até o final do último minuto Eu fiz o 3x2 e o cara puxou o cabo Ele puxou o cabo, deu a vitória pra gente Tranquilo Aí, tô procurando Tô procurando a nossa posição no ranking Meu nome não tá lá, cara Eu não sei se pelo cara vai ter puxado o cabo A vitória não foi Não sei o que que houve galera Eu sei que a minha vitória não contabilizou Aí eu vou jogar aqui a segunda partida Pra ver se essa contabiliza galera, beleza? Vamos dar uma cortada aqui pro vídeo não ficar grande galera É galera, achamos aqui o Fair Steve Vamos ver galera Tomara que não seja derrubador Quem quiser assistir a nossa partida galera Olha lá, o adversário pareado e as divisões online O time selecionado pode ser diferente da PES League Tá, quem quiser assistir a partida galera Que nós jogamos aí É só assistir a última live que teve É o último jogo galera Só botar no final da última live lá Que vocês vão ver o que que aconteceu É uma só Baixo ali Vamos lá, vamos ver aqui galera Vamos ver Vamos ver Vamos montar aqui nosso time Já tá aqui armado Ele também tá com o Real Madrid Tá com 3 zagueiros Deixou o Cristiano Ronaldo no banco Agora o Morata tá ali no banco também Bail tá empolgado Então é isso aí galera Vamos aqui, vamos ver se essa a gente consegue Ganhar e computar nossos pontos né cara Porque aí perdemos 3 pontos de bobeira né E vamos pra partida galera É galera, estamos aqui no Santiago Bernabéu Olha lá lá em cima ali A partida online Santiago Bernabéu Pra Real Madrid Versus Real Madrid galera Liga PES League Rolou o melão galera Nós somos o de branco Benzema Perdeu a bola Já chegamos ali Começamos mal a partida galera Tocou a bola pra Ramos Rodrigues Driblou ali o Marcelo Boa Marcelo Absoluto Cristiano Ronaldo Tentou o passe Não conseguiu James Rodrigues Benzema Esperou a bola no pé Varran Vai, vamos ganhar Vamos ganhar Boa Kroos Vai Modric Boa Cavarral Bail Tá empolgado Pra Benzema Benzema pra Bail Bail tentou devolver pra Benzema Não conseguiu Navas Vica pra frente Vai Sérgio Ramos Não ganhou Sérgio Ramos Morata tocou pra Benzema Benzema abriu ali pra Marcelo Vai fazer esses cruzamentos perigosos Ele tem Morata na área E forte demais Graças a Deus Forte demais James Rodrigues James Rodrigues Que isso James Rodrigues Eu enchi a barrinha toda Era pra tu mandar lá no Cristiano Ronaldo Cara Boa Kroos CR7 Tocou Benzema Tocou errado Tamo mal Tamo mal Tamo péssimo Volta pro goleiro Recuou lá pro Navas Navas Pra Morata De cabeça ali pra Ramos Rodrigues Boa O meu Ramos Rodrigues Recupera a bola Cristiano Ronaldo Ramos Rodrigues Cristiano Ronaldo Tem espaço Do jeito que Hum Na hora que ia tocar ali pro Marcelo Que tava passando Danilo Boa Vamos de novo Vamos de novo Boa Ah Ramos Rodrigues Vai Pepe Benzema Ganhou Tocou pro Marcelo Caraca Pega Tira Ai Boa Navas A vaga bateu Cabeça feio ali Cara Agora esses cruzamentos Que são perigosos Nós também vamos explorar Bastantes cruzamentos Galera Essa pés liga Tem que explorar bastante Vai Ah Vai Ramos Rodrigues Vem Benzema Vem Benzema Isso Vem Moritz Isso Cristiano Ronaldo Passa Beio Isso Beio Bolão pro Beio Tem ninguém na área Cortou Arrumou um espaço Cruzou pra Benzema Tira a Navas Hum Puts Guido cara Navas pegou Benzema Lançamento lá pro Morata Tira dali Navas Tomar você Cross Boa Tocou Cavarral Cavarral pra Beio Beio tentou o passe Lá pra Cristiano Ronaldo Não deu certo Modric Benzema Cortou Ramos Rodrigues Caramba cara Tão mudando mole Pepe Modric Ah merda Não estamos jogando nada Boa Beio Beio Pra Benzema Benzema Tu tem que sair mesmo pro Morata Tu é muito ruim Benzema Pelo amor de Deus Ramos Rodrigues Cristiano Ronaldo Benzema Pra Cristiano Ronaldo Pra Benzema De novo Caraca cara Mandar bola no Benzema É pedir pra perder a bola Modric Tocou errado Sobrou pro Modric Dele Bolão pro Morata Perigoso Morata Não pode dar mole pra ele Pepe Passou do Pepe Sérgio Ramos Absoluto Marcelo Ah Marcelo Tocou Cristiano Ronaldo Recuperou Ramos Rodrigues Eita Ferro Tocou Cross Tira dali De qualquer jeito Benzema Bolão Lá pro CR7 Ah merda Não estamos jogando Bosta Nenhuma Raca Vai Que isso Cara Veio Faz pra cima Caraca cara Não consigo passar Nenhuma 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 Cruzou pra área Fudeu Cruzou pra área Fudeu Caraca Sorte que foi pra fora Descruzamento Bugado Do inferno Vamos tentar cruzar Também Vai Benzema Ganha Benzema Ganha Vai ganhar Merda nenhuma Né Benzema Boa Boa Cavarral A gente só vai melhorar no jogo Quando a gente botar o Morata Tirar o Benzema Benzema Consegue acabar com qualquer ataque Vai Que belo lançamento Somar você Sérgio Ramos Somar você Ih cruzou Boa Vem Isso Vai embora Vai embora Somar você Bale Isso Isso Cruza lá pro CR7 Vai CR7 Ah Descruzamento comigo Não dá certo Boa Benzema Olha lá É muito lerdo Mano É muito lerdo Eu duvido que o Morata Demore esse tempo todo Pra bater no gol Tem que abrir a jogada na esquerda Veio Ai Vai O CR7 Do jeito que ele gosta Bateu pro gol Que isso Navas Tirou mano Caraca Acaba o primeiro tempo Zero a zero Vamos botar o Morata Cara Não dá pra aguentar o Benzema Não mano Dá pra aguentar o Benzema Não Pelo amor de Deus Benzema Vamos lá Morata Resolve esse jogo aí Morata E vamos pro segundo tempo galera E rolou a bola pro segundo tempo De zero pro Real Madrid Zero pro Real Madrid também Vai Marcelo Boa Porra Marcelo Que merda hein Marcelo Vai Rames Boa Vai que agora é o Morata Vai que agora é o Morata Toca no pé dele Toca no pé dele Toca no pé dele Isso Isso Como eu falei Toca no pé dele Toca no pé dele Ah Benzema Benzema não O Bale Que isso Bale Caraca mano Que isso Que isso Bale Não me perde esses gols não Bale Vem Morata Isso garoto Isso Olha lá com o Morata Como é que as coisas funcionam Olha lá É Tá aí Contra Vamos tocar pro Morata Fez contra E é o gol Nem comemorar muito Que um a zero Não é nada ganho Vamos tentar fazer mais Morata Só for o Morata entrar que o jogo muda Muda Olha lá Olha lá A diferença A diferença A diferença A diferença Com o Morata O Benzema não ia tocar de primeira Ele ia dominar Ele ia dominar Não sei o que o Benzema tem Que ele é lento demais Lento demais Tá aí Dois a zero Cavarral Tu tá de brincanagem né Cavarral Bola no teu pé Tu deixa a porra da bola passar Por cobertura Maravilhoso Pô Não tem coisa mais bonita Torcer pro cara não ser derrubador Mano O que mais tem aqui é derrubador Éramos Éramos Vai estar indo pro seis pontos Se a gente ganhasse aqui né Mas Não sei aí Que que aconteceu Já tinham Já estávamos inscritos Na PS League certinho Jogamos certinho Botou o Cristiano Ronaldo agora Agora botou o Cristiano Ronaldo Peraí Peraí Pepe Ô Pepe Que que tá vendo contigo E com o Cavarral Cara Vocês estão com Leucemia meu irmão Que isso cara Aí vai dar o gol pro cara Olha só Quase que tomou o gol Por causa de bobeira Bola já nossa O Pepe vai e bota A porra do pé na bola Vamos lá Tem que fazer mais Vai que agora é o Morata Que tá lá Pô Isso aí ó Pena o alto o cara ganha Pena o alto o cara ganha Pena o alto o cara ganha Ih Ferrou Ferrou Vai perder Vai perder Valei Ah Sobrou pra ele mano Que isso Sobrou pra ele Doido Nossa o cara ainda vai empatar Essa bosta Que demora ainda vira Ih Não entendi agora hein Morata Vem Morata Isso Caraca mano Entendido Entendido Ai Vai meu filho Isso É você Você é o mito Você é o mito Pô Você é o mito Você não é Benzema não Pô Você não é Benzema não Se é aquele lixo Não fazia isso Tá aí Ai porra Ai pra porra Do Cristiano Ronaldo Caralho Deu falta Deu falta Deu falta Deu falta Tomara que tenha pelo menos quebrado Pra valer a pena Se não quebrou É só dar mais uma no Cristiano Ronaldo Que quebra ele Vamos ver Vamos ver que quebrou Quebrou não Ainda tá bom ainda Ainda tá bom ainda Bale pra cobrança Partiu pra cobrança Bale Você Você Navas É o Navas Caralho Navas Tô falando que esses caras tão tão doente Cara Ele vai bater o lateral Escara tão doente Doido Tá pedindo pro cara empatar o jogo Calma Boa Passa Morata Boa Pro Morata Pro Morata Aqui é Morata Ah Cruzou forte Demais Viu que que o Morata Sozinho faz Benzema Nunca faz isso Pra você ver Como é que o overall Não é tudo Benzema O overall Bem melhor Do que o do Do Morata Eu particularmente prefiro mil vezes o Morata Tá certo Tá certo Pelo chão Dificunda a defesa Calma Vai Bale Vai Morata 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 Falei que tu ia entrar Tu ia mudar o jogo pra mim Meu filho Falei que tu ia entrar Tu ia mudar o jogo Sabia que tu entrar Ia mudar o jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos deixar ele gostar do jogo não Vamos marcar aqui Ah gol Forte Tira Vai Morata Isso garoto Vai CR7 Vem embora garoto Só mais você Só mais você Só mais você Tá bom Tá bom Vai Marcelo Boa Vamos Rodrigues Cristiano Ronaldo Hum era com triângulo Eu toquei com x Vai Boa Calma Só mais você Só mais você Só mais você Cross Deixa ele cruzar não Boa garoto Ali no meio da área Não tinha ninguém Não deu em nada Tentativa Vem Ó Calma Calma Isso Vem Ramos Rodrigues Vai Ramos Rodrigues Boa garoto Impedido Juiz não deu E é gol Cruzamento Cristiano Ronaldo Vamos lá Vamos dar um cruzamento Também Porque esse cara Tá achando que Não cruza Ai Mas depois de um gringo Isso tem como não cruzar Né Ah Dei Puta que pariu Mano Eu não gosto De ficar cruzando Mano Esse que é meu mal Mas eu tenho que cruzar Contra esses pela saco Vai Boa Vem Ah Ah Boa Aqui Vai lá pra cima Isso Só mais você ainda Isso Toca aqui Ah Puta que pariu Boa É nossa É nossa E ferrou Mano Se o cara fizer esse gol Ele vai se animar Mano Olha só Passou direto O cara só sabe cruzar também Só sabe cruzar Igual a maioria Igual a maioria Igual a maioria Só sabe cruzar Pô Podia fazer um golzinho De cabeça Nele né Olha só Olha só Boa Navas Boa Garoto Boa Menino Agora mais um cruzamento Agora mais um cruzamento Para a área Cruzou Vai Modric Olha só Calma Já que você gosta de cruzar Então vamos enrolar Um cuzão que só sabe cruzar Derrubador Essas coisas Tem que fazer isso Enrola Vamos ganhando O tempo é nosso amigo O cara tá gostando do jogo Aí Isso Aí Calma Vai lá pro melhor do mundo Vai Toma um elásticozinho Isso Calma Não vem batendo não Não tenta bater não Que é feio Tenta bater não Que é feio Pega essa bola lá Olha lá Tenta bater não Que é feio Aprende a jogar sem cruzar Aprende Ele aprende Faz esse gol aí 5 gols na moral Aí Toma ali Pancada Toma Bug Gosta de usar do Bug Vai Vai Vamos ver se dessa vez Computam a nossa vitória Né Konami Ajuda aí Ajuda aí Konami Já fiz Total Três jogos da PS League Um foi derrubador O outro cara Puxou o cabo E não contou Os meus pontos E agora Eu quero ver se vai contar Vamos fazer um golzinho De cabeça também Podia fazer um golzinho De cabeça Pra ficar legal Pra ficar legal Oh Seu juiz Esse é lance Pra expulsão Seu corno Aqui Botar o Ramos Rodrigues Podia fazer um golzinho De cabeça Cara Vamos tentar fazer um golzinho De cabeça também Tentar fazer um golzinho De cabeça também E isso E isso Morata E isso Morata Vamos lá na bandeirinha Ah não deu pra ir na bandeirinha não Vamos lá Todo mundo comemorar Não Vamos apertar logo Antes que esse cara puxe o cabo Também Seis a dois galera O certo era pra nós estarmos aí Com seis pontos Seis a dois Quatro E sete de saldo Porque Quando o cara puxa o cabo é três a zero Então seria três a zero E seis a dois Quatro Quatro com três sete Era pra estar seis pontos E sete de saldo Mas Não sei se porque puxou o cabo Não contou a minha vitória Agora vamos ver se vai contar Vamos ver aí Konami Ajuda aí Konami Ajuda aí Ganhamos Valeu pela honestidade aí Meu amigo Só Aprende a jogar Cruzando menos Cruzamento é do jogo Mas ficar cruzando o jogo inteiro É feio Então é isso aí galera Se gostaram do vídeo Deixa o like maroto Pra fortalecer nosso humilde canal Galera Se não for inscrito no canal Gostar do nosso humilde conteúdo E for acompanhar Galera Se inscreva no canal E ative o sininho Beleza galera Um abração E Tchau tchau Galera